Nesta terça-feira, 12 de agosto, foi realizado o segundo dia do Ecomeço, a semana de apresentação da ECO aos calouros desse período 2014-2. E hoje foi o dia para falar dos projetos de extensão da ECO, como o Cinerama, como o projeto de produção de peças teatrais, como o projeto TJFRJ. E agora vamos conversar com a Maria Júlia Albuquerque, que é uma das calouras aqui da ECO nesse período 2014-2. Maria Júlia, o que você achou desse dia do Ecomeço, falando dos projetos de extensão? Bom, eu estou gostando, né? Porque assim, eu não conhecia nada aqui e assim, ajuda os calouros a conhecerem mais o campus, a conhecer os projetos e é algo interessante, né? Para a gente. Você veio algum outro dia do Ecomeço? Sim, eu vim ontem, que foi o primeiro dia, também foram apresentados os professores, os coordenadores, que também é importante para os calouros conhecerem, todos. E gostei também, foi um dia legal. E você tem já alguma habilitação que você queira fazer, já se interessa mais agora entrando na ECO? Sim, eu já entrei pensando em fazer habilitação de jornalismo, desde pequena, sempre quis, então já entrei pensando em jornalismo. Tá bom, então. Muito obrigado. Torve Grinch para o TJFRJ.